Bem, muito bem, então vamos lá. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Aqui é o Nathanael Oliveira. Seja bem-vindo a esse canal que te ensina a vender todos os dias. E olha só, nesse vídeo eu vou analisar a cópia de um e-mail que eu enviei ontem. Ontem, 8 horas e 23 minutos. Se você está vendo esse vídeo na segunda-feira, eu enviei esse vídeo ontem, domingo. E esse vídeo ele fez um grande volume de vendas. Eu não vou falar aqui quanto que ele vendeu. Eu poderia colocar o título desse e-mail assim, ó. Enviei um e-mail e vendeu XYZ. Porque existe uma série de elementos aqui. Existe um contexto. Quanto é o tamanho da minha lista, validação do produto, o que eu enviei antes, encoragem, uma série de coisas. Então eu não quero entrar nesse ponto. Mas, esse é um e-mail que ele tem um resultado acima da média. E sempre que eu envio esse tipo de e-mail, eu já espero que esse e-mail gere um resultado acima da média. Porque existe todo um contexto, quando que esse e-mail deve ser enviado, que momento é o ideal. E é exatamente isso que eu quero falar pra você nessa primeira parte do vídeo. E na segunda parte, nós vamos analisar um pouco a parte da cópia desse vídeo. Eu vou analisar a abertura do e-mail, a criação dos ganchos, a construção da promessa, etc, 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 tá bom? Mas o primeiro ponto que eu quero falar pra você é, existem três tipos de e-mails. Basicamente, três tipos de e-mails. O e-mail que eu vou falar pra você é o e-mail de oferta, mas não é qualquer oferta, é uma oferta especial. Mas sempre que você for pensar em enviar e-mail pra sua lista, eu estou falando de três momentos. Momento da segmentação, momento do engajamento e momento da oferta. O que é o e-mail de segmentação? O e-mail de segmentação é o foco no clique. Você, basicamente, quer que a pessoa clique. Ou seja, não me importa necessariamente se a pessoa irá ler todo o e-mail. Por isso que esse é um e-mail que a construção dele envolve muitas promessas. Olha, eu acabei de liberar XYZ. Se você quer XYZ, confira aqui. Nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente como. Um, dois, três, quatro. Você também vai aprender como. Um, dois, três, quatro. Então, se você quer aprender um, dois, três, quatro, clique aqui. Então, é um e-mail que tem várias chamadas de ação. Vai ter, em média, dois, três links. E não importa tanto se a pessoa lê o e-mail todo. Você quer que ela clique pra ela que ela possa ir pra outra página. Eu coloquei curiosidade com dois asteriscozinhos pra você ter cuidado. Porque, às vezes, as pessoas exageram muito na curiosidade. Gera uma boa taxa de abertura, mas apenas curiosos. Lembra que eu gosto de afastar os curiosos. Então, predominantemente, os meus e-mails, os títulos dos meus e-mails, eles vão ser e-mails que eu já digo o que é. Eu já dou uma informação clara. Eu não crio algo muito curioso, porque eu não gosto de atrair o curioso. Então, você tem que ter cuidado com relação a isso. Bom, e-mail de follow-up é um e-mail que muita gente não faz. E você tem que ter cuidado com isso. O que é o e-mail de follow-up? É basicamente você repetir esse e-mail aqui, só que com uma abertura diferente, com um título mais específico ainda. Então, por exemplo, imagine que eu mandei um e-mail falando de um novo vídeo. Então, eu vou lá e coloco lá. Novo. Como vender usando as mídias sociais. E aí, vou colocar a promessa. Eu acabei de liberar um vídeo, onde eu falo como vender usando as mídias sociais. Nesse vídeo, você vai aprender como. XYZ1234. Também nesse vídeo, eu vou te mostrar o exato passo a passo que nós usamos para 1, 2, 3, 4. Eu vou colocando os benefícios, incentivo, etc. O e-mail de follow-up. O e-mail de follow-up é basicamente o e-mail que diz o seguinte. Ainda dá tempo. Olha, recentemente, eu liberei um novo vídeo, onde eu falo como é que você vende usando as mídias sociais. Como é que vende o YouTube, como é que vende usando o Instagram. E ainda dá tempo de você assistir esse vídeo. A propósito, eu liberei o PDF agora para você baixar. Então, se você quiser baixar agora, ainda dá tempo. É basicamente você lembrar a pessoa do e-mail que você enviou anteriormente. Então, você pode repetir a maior parte dos elementos. Você muda só, obviamente, o título e a primeira descrição. Então, basicamente, 70 a 80% dos e-mails, eles vão seguir essas características. São e-mails que você está segmentando as pessoas, todos querendo levar essas pessoas para um próximo passo. Seja um cadastro, seja para assistir um vídeo, ou mesmo para ir para a página de vendas. Mesmo quando você começa a vender, você começa anunciando. Olha, estão liberadas as inscrições. Olha, estão abertas as inscrições. Olha, agora é oficial. Você pode comprar. Primeiro você faz uma grande abertura. Depois você engaja até o momento que você vai avançando para a parte da oferta. E basicamente, os e-mails de oferta, eles vão seguir alguns desses propósitos. É um e-mail de quebra de objeções, onde você vai responder algumas dúvidas. É um e-mail onde você pode criar um desejo maior, falando um pouquinho dos bastidores, mostrando um pouco de resultados, talvez depoimentos. É um e-mail onde você pode fazer escassez. Olha, faltam 48 horas para encerrar as inscrições. Faltam 48 horas para acabar esse bônus. É de você gerar uma urgência. Quando chegar no número tal, o valor vai aumentar, ainda dá tempo. Deixar para depois pode ficar mais caro, etc, etc, etc. Então, assim, isso aqui eu resumi praticamente 90% dos e-mails que você pode enviar. Então, basicamente, são e-mails de segmentação, engajamento e oferta seguindo essas características. Mas, tem um e-mail aqui que é um e-mail bem especial. Que é um e-mail que tem uma característica de bastidores. Que é um e-mail que tem uma característica de oferta. E é exatamente esse e-mail que eu vou conversar com você agora. Olha só, esse e-mail aqui eu enviei falando. 21 de janeiro, leia com atenção. Você percebe que tem aqui um elemento de curiosidade. Não é tão claro assim, mas eu já falo que é uma data, leia com atenção. Então, é algo relacionado ao dia 21 de janeiro. E eu começo. Como gerar vendas diárias com o YouTube e Instagram? Vender todos os dias é a frase que eu repito todos os dias desde 2013. Mas, eu sempre relacionei o processo de vender todos os dias com estratégias de meu marketing. Manda e-mail que vende. É o que eu ensino sempre para os meus alunos. E essa é uma verdade que continua funcionando muito bem. Se alguém te falar que o e-mail marketing está morrendo, não acredite. As taxas de abertura caíram? Sim. Mas, mesmo com taxas de 10% ou 12%, ainda é possível fazer muitas vendas com uma margem de lucro maravilhosa. Portanto, nem pensar em abandonar o processo de criação de listas, etc. Mas, a verdade que não pode ser ignorada é que o e-mail não é a única maneira de vender todos os dias. E é que entra algo novo, até mesmo para nós, na marketing como digital. A nossa rotina sempre foi muito parecida. Criar novos ímãs, colocar mais pessoas na lista e continuar fazendo campanhas todas as semanas. Bingo. Porém, nós decidimos realizar algumas experiências usando as mídias sociais. Confesso que meio contra gosto. O resultado? Bem, nós tivemos que repetir o mesmo processo por 7 meses. Usando produtos diferentes, formatos diferentes e até mesmo testando em projetos diferentes. Tudo isso para ter a certeza que estávamos diante de uma nova maneira de vender todos os dias. Ou, como eu gosto de dizer, uma nova fonte de vendas diária. Agora chegou o momento de compartilhar mais detalhes dessa experiência. Mas não é somente isso. Chegou o momento de ensinar todo o processo, passo a passo, nos mínimos detalhes. Em outras palavras, eu vou literalmente desenhar o que você precisa fazer para vender todos os dias usando o YouTube e Instagram. E tem mais uma coisa, mesmo que você não seja famoso e mesmo que você não tenha milhares de seguidores. Para falar a verdade, isso pode até atrapalhar na implementação da estratégia. Se você quer saber todos os detalhes, clique no botão abaixo. Mas faça isso agora, deixar para depois, pode ficar caro. Ver de abraço e vamos em frente. E aí, quando a pessoa clica, vai para a página de vendas do treinamento do dia 21 de janeiro. Então, percebe que a estrutura desse e-mail, aí é um e-mail que foi feito para ser lido. Esse é o e-mail que foi feito para ser lido. A estrutura dele, a formatação dele, mas obviamente e principalmente a copy dele foi feita para o e-mail ser lido. E eu quero falar agora dessas estruturas, dessa estrutura especial que eu quero que você preste atenção dentro desse contexto aqui, desse tipo de e-mail. Eu só coloco uma chamada de ação no final e eu deixo o e-mail aqui completamente bem desenhado para que a pessoa possa ler do começo ao fim. E agora eu quero falar um pouco sobre dessa estrutura. Estrutura. Bom, então vamos falar dessa estrutura? Parte 1, que é a abertura. A abertura de um e-mail, ela é muito importante porque geralmente é o que a maioria das pessoas, elas vão ler. É como se fosse os primeiros 50 segundos, 30 segundos de um vídeo. Ele que vai definir se a pessoa vai seguir ou não. E é muito importante, não dá para eu entrar em todos os detalhes aqui de escrita, de percepção, de questão da mente, como é que a mente funciona em relação à leitura, etc. Não dá tempo de eu falar tudo isso, mas existem vários elementos que influenciam nisso. Mas uma das coisas que você precisa entender é que existe um contexto de você fazer perguntas versus afirmações. O que é importante você entender de perguntas versus afirmações? Quando eu faço uma afirmação, quando eu falo uma afirmação que é fácil de ser acrível, fácil de ser acreditada, ela passa de uma maneira mais rápida. Então quando eu falo, vender todos os dias é a frase que eu repito todos os dias desde 2013. Então eu fiz uma afirmação, já coloco vender todos os dias, já faço uma afirmação. É diferente de você começar um e-mail, por exemplo, é o seguinte, você acha importante para a sua empresa vender todos os dias? Você tem que ter cuidado porque pergunta acelera a mente. Afirmações fáceis de serem apresentadas, afirmações deixam a mente mais tranquila, mais relaxada. Se eu falar o seguinte, por exemplo, qual que é a cor desse celular? Você vai olhar e sua mente vai processar e em seguida vai falar, é preto. E você vai falar assim, esse celular preto é diferente, o processo de processamento é totalmente diferente. Enfim, eu não vou entrar em todos os detalhes. Mas você tem que ter muito cuidado de quando você vai abrir o e-mail fazendo uma pergunta e de quando você vai fazer uma afirmação. Nesse caso aqui eu faço uma afirmação. Vender todos os dias é a frase que eu repito todos os dias desde 2013. Mas eu sempre relacionei o processo de processamento de todos os dias com a estratégia de meu marketing. Aqui vem uma afirmação com um mas. O que acontece quando você afirma algo e principalmente aqui eu estou dizendo, isso é algo que eu falo há muito tempo, mas eu sempre falei isso relacionado a isso. Então isso já cria um cenário que existe algo novo e diferente. Então é muito importante você aprender a usar esse tipo de afirmação com uma condicional. Olha, faz 10 anos que eu falo sobre isso, mas eu sempre falei com relação a... Então é isso que eu quero que você preste atenção. Mas eu sempre relacionei o processo de meditação todos os dias com a estratégia de meu marketing. Então aqui eu coloco uma condição. Então a condição aqui é... Deixa eu colocar aqui como segunda parte. Condição. Eu sempre afirmei isso. Mas... E aqui vem, ó. Eu sempre... Mas eu sempre relacionei isso com a estratégia de meu marketing. Ou seja, a partir de agora eu já estou dizendo que pode ser que exista algo diferente. E aqui vem um reforço. É muito importante você aprender a fazer reforço nas suas cartas de vendas. Reforço é quando você diz algo e depois você diz a mesma coisa de maneiras diferentes. De uma maneira diferente. Então, por exemplo, eu falei... Mas eu sempre relacionei o processo de venda todos os dias com a estratégia de meu marketing. Reforço. Manda e-mail que vende. É o que eu sempre ensino para os meus alunos. E essa é uma verdade que continua funcionando. Então eu falo... Eu sempre pensei nisso. E isso funciona. Não é que eu estou dizendo que não vai funcionar. Então a pessoa já fica... Tá, mas o que é então? Aí vem a parte 2. A parte 2 que é exatamente isso aqui, ó. Que... Eu vou colocar tudo isso aqui como um reforço, né? Ó... Tá, 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 tá. Aqui, ó. Aqui, ó. Tudo isso aqui é reforço. Tudo isso é reforço. Só que aqui é um reforço. Percebe? Aqui é uma estrutura de copy que envolve uma conversa. Então aqui eu estou assumindo que a pessoa respeita a minha opinião. E eu estou dando um conselho. Então eu estou aconselhando. Olha, eu sempre pensei nisso. Mas... Etc, etc, etc. E aí vem o conselho. Se alguém te falar que o meu marketing está morrendo, não acredite. E aí você, obviamente, pega alguma objeção para você trabalhar em cima. As taxas de abertura caíram? Sim. Mas... Mesmo com as taxas 10% ou 12%, ainda é possível fazer muitas vendas. Aqui é muitas vendas. Eu coloquei muitas pessoas. Muitas vendas. E com uma margem de lucro maravilhosa. Então aqui, ó. Preste atenção nos adjetivos, ó. Preste atenção nos pontos que eu coloco, ó. Muitas vendas. Margem de lucro maravilhosa. E eu sou específico, ó. Taxas de 10%, 12%, que é verdade. É a minha taxa de abertura. Então talvez a pessoa esteja vendo e ela fale assim, ah, minha taxa de abertura nem é isso. É menor do que isso. Meu vídeo travou e eu tirei aqui o meu vídeo. 10% a 12%. Beleza. Reforço com educação, mais conselho. E aqui é o importante que você preste atenção, ó. Olha os dados, ó. Muitas vendas. Margem de lucro maravilhosa. Eu não falo só vende bem. Ah, vendeu muito bem. É uma margem de lucro maravilhosa. É algo impressionante. E aí a gente continua, ó. E aí que entra quando eu falo. Mas a verdade que não pode ser ignorada, a verdade que não pode ser ignorada, isso aqui já começa a mudar a estrutura. Então eu já posso até colocar como uma parte 2. Porque isso aqui já muda a estrutura. Isso aqui já entra como algo diferente, ó. Mas a verdade que não pode ser ignorada. Aqui é o novo, tá? Verdade que não pode ser ignorada. Verdade que não pode ser ignorada. É o fator novo. Mas a verdade que não pode ser ignorada é que o e-mail não é a única maneira de vender todos os dias. E aqui é quando você, na sua copy, vai apresentar um elemento novo que você fala, ó. A galera tá ignorando isso aqui, mas não dá mais pra ignorar. Mesmo eu. Aqui você puxa pra uma coisa mais debaixo de dois. Mesmo no meu caso, mesmo no meu caso, eu não posso mudar. E aqui vem, ó. E aqui entra algo novo. Até mesmo pra nós na marketing digital. Então aqui eu vou e coloco, ó. Aqui entra algo novo. Depois disso vem o que, gente? Reforço. Sempre tem que ter um reforço. O reforço, mais uma vez, é você falar a mesma coisa de uma maneira diferente, tá? Então aqui eu vou reforçar mesmo pra nós. Por quê? Porque, ó. Eu falo, ó. E aqui entra algo diferente pra nós na marketing digital. Tá bom. Só que a mensagem ficaria fraca se eu não justificasse o porquê. A nossa rotina sempre foi muito parecida. Cria novos mimas, coloca mais pessoas na lista e continua fazendo campanhas todas as semanas. Bingo. Então aqui eu faço um reforço. E aí vem, que pra mim é a parte mais importante de todas. Eu sempre falo isso, né? A parte mais importante de todas. Mas eu acredito. Porém, nós decidimos fazer algo diferente. Isso aqui, ó. É o ponto da virada. Isso aqui é o grande ápice. É o clímax da copy. É quando você fala. Bom, porém, nós decidimos realizar algumas experiências usando as mídias sociais. Confesso que meio a contragosto. Então aqui, ó. Mais uma vez, ó. O contragosto. Ele expressa aqui a ideia de que... Eu não estava muito afim de fazer. Isso aqui gera muita identificação. E a pessoa que tá lendo, ela fala. Eu também não sei se eu quero fazer isso. E aí a ideia é de que, ó. Eu não queria fazer, mas deu tão certo que não só eu fiz. Como agora eu tô te incentivando a fazer. Mas vamos lá. O ponto da virada é exatamente quando eu vou... E uma coisa importante. Algumas pessoas já começam o e-mail por aqui. Oi, aqui é fulano. Olha só. Recentemente, nós decidimos fazer uma experiência usando as mídias sociais. Funciona, funciona. Mas se você perder isso aqui, ó. Não contextualize. Porque isso aqui é o que prende a atenção. Isso aqui é o que vai como um fio condutor fazendo com que a mensagem seja aceita. Com que a mensagem seja acompanhada. Com que a mensagem seja vista. Então, você ignorar a abertura, você ignorar essa parte aqui e pular direto pra cá, pra mensagem como um todo, você tá perdendo uma chance de fazer com que as pessoas realmente acompanhem. Precisa seguir essa estrutura. Então, eu falo aqui, ó. Nós decidimos fazer uma experiência. O resultado... Eu não falo o resultado de uma maneira clara. Percebe que eu não falo de uma maneira clara. O resultado... Eu não falo. O resultado foi bom. Eu falo... Eu respondo assim, ó. Nós tivemos que repetir várias vezes por sete meses para ter certeza do que estávamos observando. Então, eu não preciso falar. Não precisa ser explícito do que eu falo. Cara, o resultado é assim, ó. A gente teve que fazer pra ver se era aquilo mesmo. Tudo isso pra ter certeza de que estávamos diante de uma nova maneira de vender todos os dias. Aqui vem uma grande descoberta. Qual foi a grande descoberta? Qual é a descoberta que você tem que você vai contar pra sua audiência? Qual foi a grande descoberta que você está apresentando? E aqui eu apresento a grande descoberta, que é a nova maneira de vender todos os dias. Então, eu apresento isso aqui pras pessoas. Olha, a nova maneira de vender todos os dias. E aí, então, agora sim, parte 4. Agora entra propriamente na pré-oferta. Porque eu não digo que tem um produto. Eu não falo que estou vendendo. Eu não falo no treinamento. Eu falo que chegou o momento de compartilhar. E eu não chego o momento de compartilhar. É quando eu falo. Agora chegou o momento de compartilhar mais detalhes dessa experiência. Opa, deixa eu voltar aqui. Agora chegou o momento de compartilhar toda a experiência. Eu vou colocar por partes, porque eu quero que você veja o padrão mais uma vez. Olha o reforço. Olha onde é que o reforço entra. Mas não é só isso. Não é só isso. E o que é, então? Quando você fala que não é só isso, que tem mais e tem mais. Mas, naturalmente, a pessoa fica lá prestando atenção. E eu falo isso várias vezes. Eu falo isso várias vezes. Eu mostro o primeiro. Chegou o momento de compartilhar. Reforço. Chegou o momento de ensinar todo o processo. Passa, passa, minhas detalhes. Em outras palavras. Eu vou literalmente desenhar. E tem mais uma coisa. E tem mais. Não é só isso. Mesmo que você não seja famoso. E mesmo que você não tenha milhares de seguidores. Então, aqui eu estou quebrando objeção. Que é a objeção de não sou famoso. Não sou conhecido. Etc, etc, etc. E aqui vem um ponto chave. Para falar a verdade. Isso pode até atrapalhar. Então, eu transformo a desvantagem. Em uma vantagem. Eu transformo não ter fãs e seguidores. Em uma vantagem. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, a pessoa já tem tanto inscrito. Tanto seguidor. Que, quando ela começa a usar essa estratégia. Ela atraiu tanta gente aleatória. Que as pessoas vão, sabe? Reclamar. Ah, você está vendendo agora. É claro que está vendendo. Não é para vender. Aí, a pessoa não consegue mudar de conteúdo. Porque a pessoa já está acostumada com aquele conteúdo. Enfim. Se você quer saber todos os detalhes. Clica no botão abaixo. Mais fácil isso agora. Deixar para depois. Pode ficar muito caro. E aí, por que eu chamo de pré-oferta? Porque eu quero levar a pessoa para a página de vendas. E quando a pessoa chegar na página de vendas. Aí, lá tem outra história. Tem outra copy. Tem outro elemento que eu não vou detalhar aqui nesse vídeo. Mas eu quero que você preste atenção que esse é um e-mail especial. Não dá para eu ficar mandando um e-mail desse todos os dias. Porque é um e-mail longo. É um e-mail que tem uma história. É um e-mail que tem um envolvimento. É um e-mail que tem todo um contexto. Você não pode ficar mandando e-mail assim o tempo todo. Mas o próximo e-mail que eu vou mandar. Vai ser um follow-up com relação a isso. Eu posso chegar e posso falar agora. 21 de... Posso falar, repetir. 21 de janeiro. Olha só. Ontem eu mandei um e-mail. Falando sobre uma experiência que nós fizemos recentemente. Aí sim, eu posso partir daqui. Olha, recentemente nós realizamos alguma experiência. E eu contei do resultado. Foi muito bacana. E agora eu já posso ser mais aberto. Direto. E aí nós vamos fazer um treinamento. Que vai ser assim, assim, assado. O valor é esse. O valor é esse. O valor é esse. Mas a mensagem precisa ser passada. De uma maneira organizada. De uma maneira estruturada. E principalmente dentro de uma estrutura de cópia. Então, revisando. Nós falamos sobre três tipos de e-mails. Segmentação, engajamento e oferta. E esse é um dos tipos. Um dos formatos de e-mails. Com relação a parte mais especial. E aí gente. Agora vamos entender o seguinte. Da mesma forma. E é isso que eu tenho defendido. Eu quero que você preste muita atenção. Da mesma forma. Que existem três tipos de e-mails. Existem três tipos de vídeos. Barra estratégias. Para vender nas mídias sociais. Da mesma maneira. Que você precisa dominar. A estratégia para você vender e-mail. Você precisa ter estratégia para você vender. Nas mídias sociais. No YouTube. E no Instagram. Especialmente. No YouTube. E no Instagram. É você seguir esses princípios. Para você conseguir vender nessas mídias sociais. Todos os dias. Então tem uma série de passos. Tem uma série de elementos. Que você precisa dominar. Que é importante que você saiba fazer. Para que você possa não ter apenas uma fonte de vendas. Que é através da lista de e-mails. Mas duas fontes de vendas. Através dos e-mails. Através das mídias sociais. Bom. E é exatamente isso. Que eu vou ensinar no treinamento exclusivo. No dia 21 de janeiro. Como gerar venda todos os dias usando YouTube e Instagram. Mesmo sem ser super famoso. Ou ter muitos inscritos. O link vai estar aqui abaixo. Para você conferir todos os detalhes. Desse super treinamento. Que vai acontecer ao vivo. Caso você não consiga aparecer ao vivo. Vai ficar gravado também. E você vai ter a oportunidade de participar. Beleza? Nós ainda estamos no valor do primeiro lote. E quando virar para o segundo lote. Vai ficar mais caro. Eu espero que você não deixe para depois. Tá bom? Então é isso. Um grande abraço para você. Fica com Deus. E até a próxima. Fui!